Não! 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 Acorda, acorda, acorda mesmo! Acorda para a vida de todo mundo! Acorda! Olá! Estúdio, toma café! Eu vou tomar um banho! Hoje eu vou mostrar uma mini rotina Uma mini rotina até a festa Do Natal do PKXD Esse vídeo Esse vídeo eu penso assim Por que eu não faço minha rotina? Então se esquece no canal do Lex E eu tô E eu vou embora daqui Então vamos lá O que eu faço agora? Agora eu vou transformar nova, tá? Foco de educação E um boneco de neve Porque Ops Esqueci uma coisa Um fundamento Vamos lá Aqui Mochilas Camisas Quer dizer não mochilas Ah, eu vou botar meu terno Ops Ops Vou pegar Aqui minha lua Vamos lá Botei minha lua E E Mini rotina Completa Eu vou sair Vou andar fora daqui Da galera Meu irmão Eu tô sem ideias Pra vídeo Galera Então me Sugerem suas ideias Nos comentários Isso Eu posso Garantir Sugerem Minhas ideias As ideias Que eu posso fazer Vou enviar um post Lá no Instagram Daí vocês podem sugerir O que eu posso fazer Nos comentários Um like Vou ver se alguns amigos Meus estão online Pulei Não vou ver não Vamos lá Aqui Nossa Tô cansado Mas eu vou Peraí Eu posso ganhar Efeitos Lá no Backpawade Então eu vou pegar Não Acho que Eu tô louco Eu tô sem pensar Do que eu vou Pra rotina Eu não Tô sem pensar Só tô sem Vou dar um fora daqui Meu Deus Tá louco Minha rotina Tô louco Tô louco Mano Agora vamos lá Ai Agora sai Que Leg Eu tô cansado E eu vou Me suger em 10 Para as músicas de fundo Por favor Meu Deus Vamos lá Ver que Pim Vou jogar Uma rodada de Pet Powerade Porque Pet Powerade É bom Mas vamos lá Pet Powerade E lá Vamos nós 13 minutos 13 minutos 13 minutos Ah nossa Eu pensei Mas vamos logo Eu vou dar um fora Essa rotina Tá arruinando Minha vida Então se esquece No canal Não dou likes Ative o sininho E até mais Fala mais nada por aqui Minha vida 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 Legenda por Sônia Ruberti